e olha pessoal mostrando aí para vocês né que a técnica do álcool da Márcia Barbosa dá super certo como eu já fiz né mandei para ela e da base que eu tinha feito e agora mostrando aqui para vocês pessoal vocês que fazem sabonete em líquido caseiro que a técnica do álcool também tá super certo para sabonete em líquido caseiro olha só esse aqui nossa ficou maravilhoso super transparente não cortou a essência que eu tinha colocado então assim eu eu amei porque eu vendo para mim foi a melhor coisa que aconteceu eu conheci essa técnica do álcool da Márcia Barbosa e mostrar aí ó que dá super certo vocês podem fazer do jeitinho que ela explica tá que vocês vão ter um bom resultado aí olha só que maravilha então aí mostrando esse vídeo aí para que vocês também venham fazer a técnica do álcool com o sabonete em líquido caseiro que dá super certo fica top beijo e falando para você Márcia Barbosa parabéns que Deus te abençoe sempre minha querida e aí e aí e aí